O menor acusado de praticar um ato infracional correlato ao homicídio foi preso no Parque Nailândia, na região sudeste de Teresina. De acordo com as informações, ele teria matado um desafeto e, por conta disso, houve uma série de mortes lá na zona sudeste. Os policiais estavam tentando localizar o menor e, quando foi hoje, eles conseguiram lograr êxito na apreensão do infrator. Em julho, dia 31, esse indivíduo chegou ali no posto mais na região do Parque Nailândia e alvejou um desafeto faccionado. E ele foi socorrido e foi levado para a UPA, mas lá ele veio a óbito. Por conta da morte desse indivíduo, ocasionou uma série de homicídios na região sudeste. E a DHP Petro, no caso, nos repassou esse mandato e hoje a gente, em rondas ali pela região do Parque Nailândia, avistamos ele, ele saiu pulando o muro, várias casas, mas conseguimos capturar o mesmo. E vamos agora apresentar para a autoridade policial. Lá foi nítido, tem câmara, tem tudo. Não há dúvidas de que ele participou. Ele foi o autor direto mesmo. Foi a apreensão dele no local. Parque Nailândia, lá próximo do homicídio. E a gente já fazia dias que estava na captura dele, porque por conta dessa morte, ele ocasionou diversos homicídios na região. Porque lá foi, como ele é faccionado pelo PCC, lá era bonde dos 40, lá teve um conflito danado na nossa região. Nós acompanhamos aqui a chegada dele, tentamos ainda conversar com ele, mas ele não disse absolutamente nada. Mas as informações é que ele é faccionado e teria assassinado um desafeto rival dele. E por conta disso, ele estava sendo procurado pela polícia e também pelos faccionados, que são os seus rivais. E agora ele vai ficar aqui, na central de flagrantes, aguardando os procedimentos legais em seu desfavor. Já que contra ele pesa esse homicídio e ele não tem como alegar que esse homicídio não foi ele que praticou. Porque de acordo com as informações do próprio policial, no caso do sargento Ivonaldo, ele seria o autor, o que desferiu os disparos de arma de fogo contra a vítima. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro, na notícia.